Carla Dias Meireles Ferro. Esse é o nome da mulher apontada pela polícia civil como chefe de um esquema de estelionato envolvendo o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Foi presa em Trindade, em uma mansão de valor incompatível com o salário dela. Na outra ponta, vítimas do golpe, que viram o sonho da casa própria virar pesadelo. Essa mulher, que prefere não ser identificada, vive com os dois filhos pequenos na casa da mãe. De olho em um apartamento para chamar de seu, conheceu Carla e acabou levando um baita prejuízo. Eu paguei 5 mil reais para ela em novembro do ano passado e foi um colega que me indicou ela. Pegou-me e passou o número dela, passei a conversar com ela, marquei um dia, fui na casa dela, conheci aquela mansão maravilhosa, que deu tudo certo, ela passava toda a confiança do mundo e nisso, pelo menos que eu sei, de participantes do grupo que eu estou, tem 31 pessoas que fizeram. Tem gente que deu 10 mil, tem gente que deu 2, tem gente que deu 3. O meu foi 5 mil, mas consegui pegar mil de volta. A vítima conta que não tinha o dinheiro, por isso pediu emprestado a irmã. Eu não tinha esse dinheiro. Eu comentei com a minha irmã, ela pegou e falou, vamos lá ver. Ela foi lá comigo, na casa dela a gente conversou, aí ela penhorou o carro dela para poder me arrumar o dinheiro. O relato é de que Carla usava o nome de pessoas importantes da cidade para dar ares de credibilidade à fraude. Ela dizia que tinha muita gente conhecida, que a Nora trabalhava na assembleia, que o filho era policial, que o marido trabalhava lá para o Jânio da Rua e todas essas informações batiam. Segundo o delegado do caso, a suspeita usava do mesmo expediente, dizer que tinha amigos influentes para ameaçar as vítimas quando elas percebiam que haviam caído em um golpe. O número de pessoas enganadas pode chegar a 200. Ela tinha intermediários que cooptavam clientes, ela pagava uma certa comissão para essas pessoas que cooptavam de 100 até 300 reais, ela pedia um sinal de aproximadamente 2 mil a 6 mil reais e a pessoa pagava e ela começava a enrolar, falando que o apartamento não estava pronto, devido à burocracia, documentos. Esses apartamentos já estavam loteados, passaram pelo programa da Caixa Econômica Federal, as pessoas tiveram que preencher todos os requisitos. Em 2017 houve sorteio, todo mundo foi sorteado, todos os apartamentos contemplados. Na mansão da suspeita foram apreendidas duas armas de fogo sem registro, munições e documentos relacionados ao esquema criminoso. A orientação sempre é que elas procurem os órgãos oficiais. Nesse caso, como se trata de um programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica Federal é o banco que atualmente está ligado ao programa. Procurem o banco mais próximo, certifique-se de que existe um apartamento à venda, certifique-se de que existe esse programa no seu município, para que você não caia nesse golpe. Durante as investigações, a polícia apurou o que Carla movimentou em apenas dois meses deste ano, a quantia de 500 mil reais. Como o golpe vinha sendo aplicado desde 2019, o valor obtido através da prática do estelionato pode atingir dezenas de milhões de reais. A gente tem uma ideia de que possa ter de 100 a 200 vítimas desse caso envolvendo a Carla Dias. A divulgação da imagem dela está sendo justamente para isso, para encorajar as vítimas a virem na delegacia, fazer a denúncia e colher a sua oitiva. A gente quer mãe, que a gente não consegue falar aqui não para o filho o que a gente fez, o tão sonhado, o sonho está sendo realizado, para o filho comprar um apartamento. E aí, mamãe, que dia vamos mudar? Chegou o Natal, nada. Devereiro, nada. Mamãe, a gente vai mudar quando? E agora eu estou aqui, igual a todo mundo. Ver navio, os apartamentos, que é bom, nada. Dinheiro também, não. E é isso.